Primeiro, a poesia preta surge pra mim a partir do meu reconhecimento, da minha vivência e do meu entendimento sobre o mundo, sobre vida, né? Quando as coisas começam a ser iluminadas na minha mente, né? A profundidade dessas discussões todas. E como a poesia, que é um ato revolucionário, digamos assim, pode estar presente na sociedade como uma forma de militância, de ativismo, como você bem falou, e como uma forma de conscientização e de mudança mesmo do que é normalizado, de quebra de paradigmas, de estruturas, de construção, reconstrução, na verdade, reformulação. Então, pra mim, a poesia preta, ela tá com essa força, essa potência todinha de reconstruir tudo que a gente teve até muito tempo consolidado e que a gente não concorda mais hoje. E eu, gorda, menina parda e pobre, continuei apanhando até descobrir que Deus é uma mulher negra e me aceitar. E eu não tô só. Obrigada, minha gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada.